Esse é feminino 22.9 Ele, que foi criança Que dormiu no quadro Pregou no chão Correu na rua Ele, ele andou por aí Ele pregou uma dor, foi dor, ele sentiu dor, toda dor, carregou os fatos, carregou a nossa cruz, ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos filhos distados, força aos fracos, casa aos desabrigados, para aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é alfa, ômega e lhes o fim.